Você acha que os vídeos que nós fazemos sobre hormônios dão muita visualização? Dão. Você acha que dão? Dão. Você acha que as pessoas têm muita curiosidade sobre isso? Tem, tem, tem. Eu vou te falar mais, Cariana. Cara, pra mim, sabe, eu vejo o pessoal tentando fazer uma conscientização de uma maneira que claramente não vai funcionar. Porque se eu vim aqui pra você e falar, Cariana, é o seguinte, tá aqui essa ampola aqui de não sei o que, e isso daqui, cara, isso aqui é uma porcaria. Isso aqui vai te fazer mal, vai te matar. Isso aqui é um veneno, isso aqui é um demônio. Cara, a verdade é que se o cara tiver afim, ele vai tomar. Quando ele tomar e ver que em primeiro estágio é bom pra cacete, você perdeu a credibilidade. Porque o cara vai falar, é mentiroso. Porque isso aqui é bom. Tá louco. Ganhei, ó, tô ganhando volume, tô mais forte, tô transando. Não tô sentindo nada. Tô transando é ótimo. É o melhor benefício, inclusive. Exatamente. E não tô sentindo nenhum problema. Isso. Então, isso não é conscientização. É igual você falar assim, ah, não, sei lá, droga é ruim, cocaína é ruim. Cara, o cara que cheirar cocaína, eu nunca tive essa experiência. Mas por ser uma anfetamina, é óbvio, né? Sistema nervoso simpático em alta, catecolaminas liberando. O cara vai ficar feliz, animado, eufórico. Sabe, então pra pessoa te levar a sério, você tem que falar a verdade. Qual que é a verdade? Esteroide. Vai crescer como nunca cresceu. Vai secar como nunca secou. Você vai ficar denso. Você vai crescer muito mais rápido que todo mundo. Todo mundo vai pagar um pau. A sua atividade sexual vai lá em cima e tal, e tal, e tal, e tal. Só que vai ferrar aqui, aqui, aqui. E não importa se você vai fazer com médico ou não. Porque médico é o cara que vai escrever. Ele não vai mudar a farmacologia. Então você vai ter colateral de qualquer jeito. Com médico, você vai ser mais seguro. Os colaterais são controlados. Isso. Mas eles existirão. Exato. É a analogia que eu uso da pista de corrida. Vai lá, você pegar a sua moto. Que tá super charge agora? Ou é turbo? Como é que é? A minha? É. A minha é uma breakout de Shibuya, que eu alterei. Você preparou ela? Preparei ela. Totalmente mudada. Custom. Pronto. Você vai pegar a sua moto e vai descer a Anchieta acelerando. 1.600 cilindros. Qual que é a chance de acidente? De 0 a 100x. Você vai levar ela pra pista de corrida fechada, circuito fechado, e vai dar um pau nela lá. Qual que é o risco de acidente? A gente sabe que você mexer com velocidade, com performance, isso vai causar riscos. Ponto. Só que dentro de uma pista de corrida, você tá controlando os riscos. Então é a mesma coisa do médico. Você usando com o médico, você tá minimizando os riscos. Mas aí o Tom Senna tá de prova pra mostrar que não é 100% seguro e que você pode ter colateral. Então com o médico, não é que você pode, com o médico você vai ter colateral. Mas, pô, ele vai falar, não, aqui ó, vamos parar agora, porque tá dando ruim, nós estamos controlando. Mas você vai trocar sua saúde por resultado. Mas enfim, o grande lance é, você não pode dizer que esteroide é ruim. Porque é bom, só que tem colaterais.